Oi! Oi, gente! Tudo bem? Muito bem-vindos de novo ao nosso canal, que agora está em português! Essa lente é ridiculamente aberta, ela capta muita coisa, tá vendo o ângulo que vocês estão vendo aqui? Gente, incrível, incrível! Enfim, eu queria mostrar para vocês o meu novo escritório! A gente pegou um quarto da casa, o quarto onde estava o beliche, lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Dá para ver no vídeo que a gente mostra o apartamento, se vocês quiserem ver. Eu vou colocar um link aqui. E daí a gente pegou esse quarto e pensou, já que a gente está nessa pausa da adoção, já que a gente não sabe quando vai ver filhos, quando não vai, se vai, né? A gente decidiu não ficar com um quarto montado para crianças aqui em casa sem ser usado, mas sim fazer um escritório para mim aqui, para poder trabalhar, porque agora eu trabalho de casa, né? Para poder ter um ambiente mais gostoso para trabalhar, então eu vou mostrar ele para vocês. Olha só! Essa é a minha mesa onde eu trabalho, computador... Eita, estou fazendo propaganda do canal dos outros! E tem minhas plantinhas aqui... Deixa eu tentar mostrar essa planta para vocês, porque eu acho ela muito sensacional. Não sei se vai aparecendo o vídeo. É... As folhinhas delas são meio brilhosas por cima, tá vendo? Espero que tenha para vocês verem. É muito linda, muito linda! Eu amo plantinhas! Aí eu coloquei umas prateleirinhas aqui com velhinhas, enfeitezinhos, coisas assim... Aqui tem o nosso quadro branco, onde a gente coloca as nossas ideias. Aí aqui eu coloquei essa cama, essa cama é a parte da belicha que estava aqui. Ela é só a cama de baixo que a gente deixou aqui. Coloquei umas almofadinhas ali para improvisar, assim eu não tinha dinheiro para comprar um sofá. Eu fiz um sofá da cama, né? E aqui tem uma poltrona que o Dani fica de vez em quando quando eu estou trabalhando ou quando a gente está discutindo alguma coisa. E é isso! E eu estou rapidinho ainda escolhendo umas fotos para eu colocar nessas... nesses porta-retratos. Aqui eu já coloquei uma foto. Essa foto é uma foto do Dani. Então é isso aí por hoje. Só queria mostrar para vocês o meu novo escritório. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, gente! Feliz domingo! Tudo bem com vocês? A gente está... A gente saiu de casa hoje para ir para a igreja. Que feio! E... mas aqui em casa a gente é... a gente devia fazer uma pergunta por dia nos nossos vídeos. O que você acha? Uma pergunta por dia? Não por dia, por vídeo. Para as pessoas que estão assistindo. Para a gente saber como eles são também. Como que é? A pergunta de hoje é... Quem na sua casa é mais chato com horário? Aqui em casa é o Dani. Eu ia falar para eles tentarem adinhar, mas... Tudo bem. Agora ele já respondeu. Aqui em casa é o Dani. Depende também. Se é coisa para mim, eu sou mais chata. E aí você relaxa e acha que não precisa chegar no horário. Se é coisa para nós dois ou para você, ele é chato, chato, chato. Chato, chato, chato. Por quê? Porque você acha que você gosta de ser chato. Por que eu sou chato? Eu não sei. Você escolhe, você chato. Não, não. Vamos fazer assim. A gente tem a compromisso às 11. Mas eu tenho que tomar banho, a gente tem que tomar café, arrumar as coisas. Vamos levantar às 10? Ai, que mentira. Eu levantei às 8 e meia hoje. Levantou às 8 e meia hoje. Tão compromisso às 11. Só que não deu tempo. A gente saiu do caso que horas? Tá, não. Deixa eu resumir a história. A nossa igreja. A nossa igreja começa às 11. E... É 10 para as 11. O culto na igreja. E... A gente precisa de uns 40 minutos para chegar lá. A gente precisa de uns 40 minutos para chegar lá. Então... A gente resolveu que a gente não vai. É... Eu sou assim. Quando eu sei que vou chegar muito atrasada, eu prefiro não ir. Eu também vou não passar vergonha. Então nós mudamos de planos e a gente está indo... A gente iria de tarde visitar a nossa amiga que se achou atleta e estourou o joelho jogando bola. É... Então a gente está indo visitá-la agora. E de tarde a gente vai passear aqui para tirar as fotos. E de tarde, mais para tarde, tarde de tarde, a gente vai... Olha que lindo. O sino da igreja aqui. É... O culto está começando. O culto está começando ali. Aqui assim, as igrejas... Eles começam no domingo... As igrejas que têm sino, né? Eles começam a tocar os sinos 10 minutos antes do horário do culto. E daí terminam de tocar no horário do culto. Eu estou estouradaça. Desculpa... O... O... Claridade. Mas enfim... É... No final da tarde... Isso é muito branco, né? Ah, é... No final da tarde, a gente tem um... Nosso grupo, reunião do nosso grupo aqui de brasileiros. Hoje em dia, como eu estou com vocês, esse grupo dos nossos amigos. Esse é o nosso dia. Ela está no banheiro. Cagando. A gente só entrou, assim... Direto. Aqui nos hospitais e aqui, assim... Eu não sei se no Brasil tem que... Tem horário que pode visitar. De visita. Aqui a gente... Se a gente tem o número do quarto da pessoa e tudo, a gente passa direto pela recepção, entra e vem. Pronto. Só que a gente chegou e ela estava indo para o banheiro. Então, a gente está esperando ela usar o banheiro. Se demorar, a gente já sabe o que ela está fazendo. Não. Tá cagada? Tá melhor? Tá. Tem muita gordura? Hoje não. Hoje está bem melhor. Hum... Que gostoso. Atrás, eles não fizeram nada? Não. Falei para a Carol. Vocês veias ficam tentando fazer esporte. Você? Que paga tudo. Porque a ECG cancelou o contrato comigo. Minha carreira de futebol acabou. Estou deprimida. Mas enfim... Mas e como você conseguiu essa proeza, então? Não. Eu estava assim, no meio de uma super jogada. Eu ia pegar a bola. Eu estava sozinha. Eu bordo com a menina. Então, Ruth, como vai ser agora, daqui para a frente, a sua carreira de futebol? Então, a minha carreira acabou, né? Definitivamente. Não, de verdade. Você não vai responder. Eu já fiz o meu prontuário de retirada da BCB. Sério, né? Sério. Não, assim... Lógico que o tempo eu poderia voltar a jogar. Mas é... Muito arriscado, né? Muito arriscado. E elas jogam para ganhar, né? E eu só jogo. Gente, com 18 anos de idade. Você pensa que acabou tão cedo. Que triste isso. Terrível. Ai, que dor, Ruth. E daí... E daí é... É a cor que tem que ficar fazendo fisioterapia. Gente, eu sofreu. Eu precisei de chocolate. E daí... Eu sei que... Conher a feta. Sempre vou deixar de choses... Eu vou deixar de comer. Então, eu sou eu. Eu sou eu. Você já comigo. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Você é meu. Eu sou eu. Eu sou eu. oi 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 e até por um oclusão agora tá eu não consigo a gente está fazendo uma gente está tentando se adaptar a conseguir filmar sem balançar aí eu tô tentando ensinar o dano a filmar mas mas é uma tarefa difícil não é uma tarefa difícil é que eu não sou multitasking então quando eu começo a filmar e eu quero fazer outra coisa eu faço assim que eu faço assim e eu não presto atenção no que a minha mão da câmera está fazendo é verdade agora é horas depois de a gente ter visitado a saúde é a gente saiu do hospital e foi almoçar no restaurante olha para a câmera o restaurante vegano em berne muito bom por sinal muita opção bem legal bem gostoso e agora a gente está aqui matando o tempo na floresta tinha antes de ir para o nosso último tempo de água antes de ir para a reunião do grupo mas eu só queria desejar para vocês uma boa semana que de um bom resto de semana se sofreu um trecho na quinta e obrigado por estar com a gente assistindo se você não viu ainda o vídeo de terça-feira vai lá ver porque tem um presente para quem é a idéia mais mais criativa é mais legal para o nosso primeiro novo canal sobre endometriose e saúde e se você não curtiu curta se você não seguiu siga olha só tá virando um blogueiro então tá bom gente tchau pra vocês beijo bom resto de semana bom fim de semana e até semana que vem tchau tchau